MÚSICA Olá malta e sejam muitíssimo bem vindos a mais um episódio do Westeros Total War Age of Petty Kings com os Blackwood. E cá estamos nós a continuar a nossa aventura nas terras fluviais e terras ocidentais também. O nosso Hugo Rivers finalmente com as suas forças recuperadas avança para este forte do Starbeck contra o Tarek Leaden. De maneira a abrir caminho para Castle Rock e Lannister que são as antigas duas maiores cidades dos já falecidos Lannister entretanto. Sem dúvida serão enormes recompensas em termos monetários. A nossa economia está minimamente estável agora. Estamos a perder dinheiro ainda, mesmo assim. Mas estamos com os cofres muito mais cheios do que alguma vez estivemos, o que é ótimo, sem dúvida alguma. Enfim, isso é bom saber. E aqui também temos a oportunidade de recuperar Hay-Hall atacando esta força dos Múton. Algo que a gente irá fazer com o Clement. E aliás vamos começar o episódio 2 com isso mesmo. Mas mais coisas estão a ocorrer. Maidenpool, conseguimos tomá-la com o Peter, o nosso rei, o rei corvo, que agora está a voltar para Derrick para recuperar algumas das suas tropas. Ele também está a recrutar algumas novas aqui para reencher os seus ranks, digamos assim. Para poder lidar aqui com estas outras forças que estão a caminhar para Stonehenge e para ir para Saltpens e para Weekendon. Para acabar de uma vez por todas com os nossos grandes rivais aqui das terras poliviais. E em Duskendale, o Ryman, o grande Ryman, continua a consolidar o poder dos Blackwood aqui nesta zona. Uma zona que está a tirar algum problema da ordem pública. Mas enfim. Ora bem, quero antes de mais dar as imensas boas-vindas ao Thorin Tully. Ou neste caso, mais concretamente, ao Gustavo Martins. Muito... não é Martins, desculpa. É Marins, acho eu. Acho que assim é que se diz o seu nome. Pelo menos não há aqui nenhum T. Também pode ser um engano, mas Gustavo Marins é o nome que me aparece aqui. Foi o primeiro a comentar. Muito bem-vindo ao Jogo Dinâmico. Espero que seja para ti um gosto enorme, como para mim será certamente ter-te aqui. A participar semanalmente com decisões importantes para o desenvolver desta campanha. Ele que vai controlar então o Thorin Tully. O nosso mais recente general. E nas suas primeiras decisões, ele pede para ir para as guerras contra o Reign. Para ajudar contra os Reign. Portanto, ele irá ajudar eventualmente o Clement. Depois dele lidar com as últimas forças do Smuton aqui. Aliás, isso já acontecerá hoje. Entretanto, o Clement virá para Ravengear, provavelmente, para retenar as suas forças. E depois então os dois seguirão em conjunto por aqui, por esta costa, para acabar com os Reign. E esse é o objetivo que o Thorin quer seguir. É para onde ele quer concentrar as suas forças e eu achei bastante bem. Ele pede 5 longbows, portanto, um bom investimento em arqueiros, que era aquilo mesmo que faria mais sentido, digo eu. Porque os nossos exércitos são muito bons com longbows, com arqueiros sobretudo. 3 cavalarias, 5 lanceiros, 4 warriors, 3 champions. E ele quer que este Thorin Tully seja de Chilberth. Portanto, um homem de honra. E assim será. E assim será. Ora bem, vamos já pôr aqui a recrutar os longbows que a gente conseguir. Posso recrutar 3 diretamente de Raven Tree e 2 a partir de River Stones. E o que é que ele pede mais? 3 cavalarias. Posso recrutar aqui a partir de River Run. 3 cavalarias. 5 spears, 4 warriors. 1, 2, 3, 4, 5. Warriors, ele já tem aqui 2. Portanto, só precisará de mais 2. E 3 champions, eventualmente. Esperemos que o dinheiro dê para isto tudo. 1, 2, 3. Ok. E o seu exército irá sendo recrutado. Aos poucos. Ótimo, 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 ótimo. Ok. Mais decisões do jogo dinâmico. Ryman Tully pede para, nos seus últimos dias de peleja, vir acabar com o Scrab aqui a norte. E é isso mesmo que a gente irá fazer com ele. Temos que tentar apanhar este full stack e depois seguir para a última terra deles, que é a ponta da garra rachada, se não estou enganado em português. Pelo menos é o que eu estou a ler agora no quarto livro do Game of Thrones. O problema é que para ele sair da Scandale vai ser muito complicado, porque a ordem pública não é a melhor. Não é a melhor de maneira alguma. Ainda podia tentar recrutar aqui algumas unidades para a guarnição, mas duvido que eles fiquem contentes com elas. Mas vamos testar, vamos testar, por que não? Vamos testar. Como você deseja. Rooks, rest. Parece-me ser o seu último domínio. Vamos esperar recrutar aquela guarnição e ver em que é que dá, em Duskandale. Pode ser que não seja muito trágico. E esperaremos para o próximo turno. De resto, acho que não há mais decisões novas dos outros membros. Não. Não há mesmo. Portanto, vamos, sem mais de 9 horas, avançar com o Cremant para aqui. Para destruir esta última força dos Mutant nesta zona. Recuperar a Hay-Hall. Esperemos que pela última vez. E temos de ter certeza que recrutamos aqui uma equipa dentro. Não é que sejam tipo 10 unidades. Eu tenho a área aqui neste exército. Que eu provavelmente só como guarnição mínima. Eu não gostaria de os manter durante muito tempo. Até por causa dos problemas que depois poderão gerar em termos de economia. Porque os mercenários são muito caros de manter. Muito caros mesmo. Eu aqui podia aproveitar este terreno alto. Mas não... Não me adianta muito aqui nesta batalha. Porque eles vão vir aqui da frente. Ok. Eu acho que eles têm alguma cavalaria. Portanto, vamos pôr os stakes aqui. Temos bastantes piqueiros aqui neste exército. Exército que já está ganhando bastante experiência. Ainda não cumpriu aquilo que era suposto cumprir. E por isso lamento. Que era ir para Banefort e lutar contra os Reign. Mas, enfim... O Clement tem sido útil ainda assim... Nesta zona do mapa. Oh meu. Oh puta que pariu. Puta que os pariu. E eram mesmo pelas minhas costas. Ok. Isso é assim. Vamos reposicionar-nos aqui. Vamos ter que cagar nos stakes, não é? Piqueiros. Imediatamente atrás. Bem, reforços da colá. É preciso ter cuidado. Vamos deixar aqui a nossa infanteria. E mesmo os champions. Aqui eles têm alabardas, lanceiros. Algumas unidades jeitosas. A nossa cavalaria aqui em cima. Foda-se, ficamos numa posição má. Só esperar que a minha cavalaria não passe pelos stakes aqui. Não seja estúpido a esse ponto. Estes têm crossbowls e estão com vantagem de terreno. Uma boa vantagem. Mas esperamos que os nossos longbowls façam a diferença aqui. Longbowls esses que estão a precisar, sem dúvida, ser retornados. Já passaram por muito. Mas eles parecem começar a disparar. Ou não? Um bocadinho ao cálhos, mas pronto. Não parece que eles conseguem a disparar, seja contra quem for. Ah, foda-se. Aqui é para não nos costas. Ou então não, foi ao mesmo tempo. Concentrate-se a claro. Já agora. Vamos lá. Para encontrar aqueles, vocês podem esperar para aqui. Isto não é, sem dúvida, a melhor posição que podemos ter, mas pronto. É o possível. Vamos lá. Vamos lá. E atirem em cima dos crossroads. Isso. Boa. Desfaçamos. Em cima das alabardas. Boa. Cavalaria aqui outra vez a carregar contra as minhas lanças. Quem diria. Mas eles estão ok que nem todos. Boa. Cavalaria aqui. Cuidado. Cuidado com os leves. Foda-se. 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 Agora queres retirar aqui para esta zona alta, por favor. Estão a morrer também. Estão a morrer também. Foda-se. Puta que pariu. Quem é cavalaria aqui em cima destes? Caem nas costas dos leves. Por favor. Confusão. Puta que pariu. Arqueiros. 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 Façam o que eu vos disse. Ah. Meu Deus. Estão a ser completamente dominados aqui. Vamos perder estes Warriors. Que será muito a pena. Ah porra. Estamos a perder mais homens do que eu queria. Puta que pariu. Puta-se. Isto é muito por causa desta cena. De... De eles terem... É muito por causa desta cena deles terem... Atacado por dois lados. Ir aqui nas costas dos Alberts. Vocês tratem destes. Cavalaria a perseguiam. Cavalaria a perseguir aqui. E este cavalaria a perseguir por lá. Vocês disparem aqui. Vocês... Podem vir para cá. Não sei se a fatoria está a precisar de ajuda enorme agora. É ali em cima dos Crossbowmen. Ok. Estão a lidar com quem? Com os Alberts. Então bora. Ah. Estes Warriors foram. Então não. Não sobreviveram. Boa. Ok. Então caiam aqui lá. Vocês que caiam aqui. Ok. Coloca-os e debaão-los. Deixe eu. Porra. Perdemos muitos alunos. 20% do exército é bastante. Nesta ocasião. Ah bem, a nossa cavaleria não está a correr um caralho, não estamos aqui. Perseguem estes, vocês podem vir perseguir estes. Não quero desconcentrar-se lá no fundo, caramba. O meu Rei não vai conseguir matar esta gente toda sozinho. Porque eu gasto talento para caramba, o Rei não, o General. Quero, rapidamente! Doble time! Vamos passar a frente agora um pouco. Olha aqui tantos, olha aqui tantos. ientes! Paredem, parem, parem, parem! Estão a matar os dois próprios homens! Ih, olha tantos que fugiram, foda-se Opa, fugiu muita gente Que merda Fugiu muita gente Que caralho Ok Esta é uma vitória clara Que vai para os homens de grande virtude e valore Mesmo assim perdemos 300 homens Ok Ok, ok, ok Isto não vai dar para recuperar Hayhole, penso eu Não, por acaso até lá, boa Não é preciso saquear de volta Esta gente já deve estar de farda de ser saqueada Consigo retornar os arqueiros aqui, por acaso Deus, seja prazer Ele nos deu a vitória Não quero, eu quero ir para sul O mais rápido possível Só que se calhar não é má ideia ficar aqui Porque estes exércitos podem vir a atacar outra vez Antes de ter tempo de formar a guarnição aqui Portanto Podemos já retornar quem a gente conseguir Ok Mais um chivalry para o grande Clement Sim senhora Sim senhora Sim senhora Podemos apanhar este Capitão Danos E diz dois para um Mas eu acho que esta auto era bastante clara Vamos pedir resgate Ou rejeitam Por causa disso desaparecem Vamos só pôr aqui O nosso general cá dentro Só mesmo para ninguém tomar isto Entretanto Ok Ok Sim senhora Vamos só passar a turno Ver o que é que ocorre Ver se ainda se candela Eles continuam vermelhos Continuam Puta que espere Gajos chatos meu Não consigo sair dali então Não consigo mesmo Obrigado Não obrigado Ok Tomar o Weekendan Temos 15 turnos para o fazer Eu podia fazê-lo com o Peter Mas acho que vai demorar mais tempo Para chegar lá Do que 15 turnos só O que é pena Porque Recebemos algumas das melhores unidades Que podiam encher os nossos exércitos Aqui da Scandale Por acaso Por acaso não está mais chateado que o que estão Se eu gostar aqui um leve Será que eles ficam Pelo menos azuis Vamos rezar para que sim É que eu estou muito tentado a atacar estes caras Muito tentado Que é para acabar com o Rook's Rest De uma vez por todas Só que eu vou tentar fazer isto de uma maneira ainda melhor Vamos cercá-los aqui Provavelmente isto vai atrair-los a atacar Eles têm duas terras aqui E assim eu consigo apanhar toda a gente Numa batalha só O que era ótimo E eu acho que o Raymond tem um exército mais do que bom para isso E para além de mais O exército super experiente E ele como general também é super experiente Nós aqui Conseguimos retener alguém em Derry? Sim Opa Sim Eles ficam lixados What the fuck Diga-se que há aqui alguém que Uma ordem Ok Aqui há umas tropinhas novas em Akron Hall Tem que encher o Peter Mas vocês veem que eles já juntaram aquelas forças num full stack aqui Ou seja, estão muito interessados em vir para Hay Hall Enquanto que o Peter não estiver aqui nesta zona Eu não vou Não vou sair da Hay Hall com o Clement para já E poder começar a investir numa guarnição E é o que eu vou fazer É muita pena não conseguir construir Estou-os dirigindo Quer dizer, por acaso até consigo Sim, meu irmão Esta torre vai manter vigilante sobre as terras Sim, senhor Tenho medo de estar a perder muito dinheiro Sim, meu irmão Sim Ele pode retener aqui Não lhe faz diferença estar a retener aqui ou noutro sítio Muito honestamente Portanto, retreina Depois pode retener o resto das tropas mais abaixo Mas se conseguir retener já pode retener aqui E depois começamos a concentrar-nos a cortar aqui uma guarnição Porque daqui a pouco Costumos parece-me que vamos ter alguma infantaria para recortar Por exemplo Algo que seria bom Ok, aqui um piqueiro Para aqui Ok, continuamos à espera da cavalaria Que vai estar pronto no próximo turno Os senhores vão demorar algum tempo para ser recrutados Mas ok Sem estresse Nós precisamos era cancelar os piqueiros daqui E recortá-los daqui 3, 4 Ok Eles recrutam num estante E mesmo a infantaria Vai dar ao mesmo se recortarmos daqui E até me parece que seja mais decente eles virem de De coisa De Riverand Porque é, enfim É a capital dos Tully, não é? E o Thorne Para todos os efeitos É um Tully Ok Vamos manter aqui o cerco 3 turnos para se renderem Boa Não é muito Eles podem atirar outro exército daqui Que também Não seria muito surpreendente Se o fizessem Aqui recortarmos uma cavalaria Acho que é para o próprio Hugo Ele deve estar a levar alguém com ele Que não é do exército dele Tem que ver O próximo turno O que é que eu posso fazer aqui Para mexer Estes senhores podem já vir alimentar o exército do Peter E agora só lhe falta um Arqueiro e um Uma infantaria Alguém que eu estou a usar aqui a mais Eu não sei quem é Vai ser um arqueiro meu Consegui fazer merge aqui? Mais ou menos Acelero este arqueiro e vou pôr este warrior apenas E depois tem um exército Ótimo para vir para cá Lidar com Cada um destes um a um Ok Espero que aqui estes senhores não me fodam a cabeça outra vez Descandelo espero mesmo que fique minimamente contente com mais um levy lá dentro no próximo turno Ah e é verdade o Herrig von Meinsten Aqui nos comentários disse-nos que nós temos bastantes construções boas económicas aqui em Maidenpool para nos darem dinheirinho Temos o fairground por exemplo E temos o port Eu vou fazer o fairground É um bom investimento Estou a pagar 5 mil dragões Mas isto vai provavelmente ajudar-nos na economia Mais tarde ou mais cedo Portanto acho que podemos investir nisso Agora estou curioso com a passagem de turno O que é que vai acontecer aqui com este capitão Beric? Se ele nos atacar em Rook's Rest Nós iremos para esta batalha Iremos tentar lidar com os Crab Mas sim as coisas estão correndo bem eu diria Olha aqui os Rain a atacar em Riverstones Parece que o Thorin vai ter a sua primeira missão Tentar salvar Riverstones E cá está os Mutant mais uma vez Mais uma vez A virem para Hayhole Ainda bem que nós ficamos aqui dentro Melhor que terámos estas tropas com calma Aqui nós vamos ter que Sacar 7 para 5 a sério Foda-se Orders A sua vontade, sire Meu senhor Sire Sim, sire A sua vontade, sire Nós vamos nos engajar Ok Foi uma alta Vamos obviamente pedir resgate Porque trata-se de todos os efeitos de uma É muito bom deixar um exército sem general Espero que eles não se rebelem todos No próximo turno Vamos ver que eles estão prontos também a seguir Boa Boa Senhora Infanteria Nós podemos avançar para Saul Pants agora Aqui estes gajos não se moveram, curiosamente Em Rook's Rest Portanto nós vamos cair em cima deles Da Scandale está mais ou menos Mais ou menos Está muito tremoluzente Mas pronto Aqui curiosamente os Os Starback não nos atacaram Revensteed O que é que eu posso fazer aqui Vou deixar este levy para trás E trazer esta cavalaria Ok Boa Por favor não se rebelem Por favor Por favor Não quero nada ter que perder estas tropas Aqui Mais dreadful Do mundo Mas neste momento é aquilo que tem que ser Porque é para controlar a ordem pública nesta zona Curiosamente conseguimos reinar aqui estes Swordsman Agora esperamos é que estes Crab não tentem vir Mesmo para dentro dos nossos territórios E que tentem recuperar aqui os deles Não é Deixa-me só ver se consigo Dar aqui uma torre de religião Para ver Para ver The Whispers Uuuuh De repente temos aqui Um olhar sobre esta ilha de Driftmark Que pertence aos Macy Curiosamente Os Macy Que nós provavelmente também vamos ter que eliminar E admira muito Eles ainda não nos terem atacado Nós aqui vamos ter que atacar este exército Antes de ir para o Whispers Eles ainda têm outra região ali em cima Puta que espariu Os Crab afinal ainda tinham 13 aqui É mas antes da gente ir para aquela ponta A gente vai ter que atacar aqui Mas temos que tomar esta ponta o mais rápido possível Porque eu estou com medo que Rosby E Souls Orange da Scandela Estejam muito pouco defendidas neste momento Sem o Ryman lá Portanto vamos esperar Eu espero que este exército nos ataque Tente recuperar o Rook's Rest Prefiro lutar contra eles defensivamente Do que em campo de batalha Como é óbvio Portanto vamos esperar por isso Também não há grande stress Aqui os Mutant provavelmente vão tentar recuperar Hay Hall Mas nós vamos tentar defender a partir de lá Tentas coisas estão com bom aspecto Dois turnos e o Starback rendem-se a colar Ok E cá está Novo cerco A Hay Hall Muitas coisas estão com medo Nós estamos desigados Oh shit Puta que pariu Puta que pariu Para este Starback do caralho Conseguiram 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 bribar-me este Raven's Death Puta que os pariu Mal a gente acaba com este Tyra Que a gente vai lá recuperá-la Como é óbvio Que a gente vai lá recuperar Não é Raiz o Esparta A sério Vamos só esperar um turno Para que isso aconteça Mas agora o nosso dinheiro está a cair muito Está a cair muito Por causa destes recrutamentos todos Calculo eu Boas notícias O fórum continua vivo Ou o exército dele Pelo menos continua vivo Mas a economia não está muito jeitosa agora não Aliás não está nada jeitosa Vou começar a fazer conquistas rapidamente Este gajo não vai sair daqui E eu vou ter que ir apanhá-lo então Nós aqui vamos tentar Conseguimos ficar na travessia Nem por isso Nem por isso Vamos tentar ficar aqui A ver o que é que eles fazem E se tentam passar para o lado cá Com este full stack Mas calculo que não Então vamos ter que apanhar um a um Esperar que ele se mova dali Aquela zona E eu agora vou ter que começar-me a desfazer de unidades Aqui Por uma simples razão de Dubkeep Aqui é que eu não posso desfazer porque Enfim Aqui eu poderia desfazer Aqui é um rerun Só o equipo destes gajos juntos São Só dos arqueiros 200 cada um Fica portanto Por 800 O equipo deles Mas acho que não vou fazer isso Só mesmo porque Riverrun é uma zona muito importante Ok Vou passar turno E os starback Provavelmente vão nos atacar E a gente vai ter essa batalha Que deverá ser a última de hoje Continuo a esperar Para ver o que é que os crab fazem Eu tenho medo No entanto Que eles estejam A formar bons exércitos aqui Portanto se calhar a malta Se calhar Só para desenjoar um bocadinho Em vez de Devemos mais uma batalha contra os starback hoje Vamos ver uma contra os crab Porque não Acho que também não é má ideia Bora lá com o Ryman Conta o Beric Brune Que não tem muito bom aspecto Vamos ser honesto Está um bocadinho velhinha Mas eles têm tropas Lichadas Crack Claw Champions Que deve ser a tal ponta Da garra rachada Tem boas unidadezinhas Mas esperamos que os nossos longbows Desfaçam as suas fileiras Vamos lá malta Estrear o campo de batalha Contra os Crab Aqui no norte No norte Não no nordeste E Voltar a noite O grande Ryman Ganha logo 10 estrelas De comando Portanto bora Sem dúvida aproveitar isso Como um Um verdadeiro guerreiro Ao serviço dos Só que este noveiro Não é muito bom para nós Não é nada bom Oh não me digas que vai ficar sem Ah assim está ótimo Nem vou arriscar mais Eles devem vir diretamente A nossa frente Quem são estes? Ah Pera lá Eu tenho bastantes unidades de míssel Por acaso Vamos pôr as destacas Em toda a nossa frente Eu não reparei se eles tinham Muita cavaleria ou não Mas também não interessa muito Aqui por acaso Vamos pôr os nossos Piqueirinhos aqui atrás E o Ryman continua a dá-las Até ao fim Infantaria toda aqui atrás Próper o Ryman aqui Uma cavaleria de cada lado E bora Longbows já disparam Ponham-se em Sem ser em Scrimish Mouth Porque eu reparei que na última batalha Vocês estavam em Scrimish Mouth Ok E vamos agora preparar então Uma sapateirinha Cozida Para o jantar Destruindo este Scrap Ok Já matamos 10% do seu exército 13% aliás Num instante Minhas flechas continuam A dizimar o inimigo Chegou a vez destes Falsos Andalos Agora Crab Conhecerem O poder Das flechas Das flechas Blackwood Aqui em cima deles Esta cavalaria Está a salvar os arqueiros Mesmo assim Mesmo assim Aqui uns arqueiros que infelizmente se mantiveram no local Só para meter nojo Só para meter nojo Só para meter nojo Os Crabs são uma facção de Andalus, penso eu, portanto a sua especialidade deverá ser, digo eu, a Infantaria, se bem que a Infantaria é especificamente dos Andalus Ocidentais. Portanto, sobretudo ali dos Lannister e dos Rain e Tarback. Os Crabs eu não sei exatamente em que categoria é que eles encaixam, digamos assim, em termos geográficos. Não são uma casa das Terras Fluviais, certamente, portanto calculo que seja um quê do Val, talvez, talvez, não tenho certeza. Mas é uma facção nova, é uma facção diferente, sem dúvida, para explorar, porque nós não estamos muito habituados a lutar contra este tipo de facções aqui. Desta zona, estamos mais abituados às Terras Fluviais e às Terras Ocidentais. Ok, acho que conseguimos despachar este, portanto, voltamos para aqui. Apenas Spearman. Esta cavaleria continua a resistir. Vamos para aqui. Os Arqueiros a fazerem muitas baixas, infelizmente estamos a perder bastantes homens também. Queria ter perdido menos, mas... Eles tinham unidades com muita experiência este Crabs. Eu não sei em que erras é que eles andaram envolvidos até agora, muito honestamente, até porque... Eles pareciam estar perfeitamente isolados nesta zona do mapa. Mas também não vamos ter que nos preocupar muito, porque esta parece, muito honestamente, ser a... A única força de renome que eles têm. Porque... Não tinham nada em Rook's Rest. Não parecem ter nada também ali em Whispers. Ou dos Murmúrios, como preferirem. Agora que estou a ver os Murmúrios, eu também estou-me a lembrar da passagem que li há pouco tempo, para aí ontem, no Fist for Crows. Também fala dos Murmúrios. E da fundação dos Murmúrios. E depois então... A ponta da garra rachada, que deve ser lá em cima de tudo. Pode ser que aí eles tenham uma guanação melhor como é Capital, mas... Não sei, tenho as minhas dúvidas relativamente a isso. Tenho grandes dúvidas. Que seja uma grande coisa. Tem as senhores, Southriders aqui, foda-se... esta Cavaleira foi quase toda comida, meu. Isto é Bodyguard, não é? O que vale é que já não há muito para conquistar aqui, e como eu digo, não há muitas mais batalhas para lutar, porque o Ryman agora está num daqueles places em que precisaria de um bom retrenamento. Agora, não sei quantos mais anos o Ryman vai viver, eu continuo a dizer que estou surpreendido, ele está connosco nesta campanha, basicamente desde o início da mesma. Pergunto-me quantos mais anos ele irá aguentar ainda. Enfim. Os crab fogem. Agora, temos é que ter muito cuidado aqui, porque estes piquês vêm para nos comer. Isso, é certo. Ok, acabaram de se afastar. Temos que matar aqui o general deles. É basicamente o que resta nesta batalha. Temos que tentar passar o tempo um bocadinho à frente agora. O gajo é duro de roer, pá. O gajo deve ter imensos hit points. Não morre mesmo. Ah, vai conseguir fugir. Puta que pariu. Ok, 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 ok. Não tem mal. Pena de não ter conseguido matar o gajo. Mas uma boa primeira batalha contra os crab, sim senhora. E é como eu digo, cálculo que tenha morto o seu maior exército. E está heróica, diz aqui. Não sei porque é heróica. Isto é uma grande vitória do mundo, mas não estamos em desvantagem. Restaram 55 do Beric Bruin. Nós perdemos ainda o presente do Ryman. Depois de tomar aqui a ponta da garra rachada, eu pergunto-me o que é que resta para o Ryman fazer nesta campanha. Provavelmente vir para o Sul. Se calhar os Macy serão o próximo adversário. Aqui fomos bastante idiotas. Se este gajo quiser que retome isto. Ah, foda-se, meu. A cavaleria não chega lá. Que merda. Ah, ele por acaso não se consegue mexer. Ok, é bom. Nós temos que ir para o Whispers, num instante. Com o Ryman. E pronto, está feito este episódio, malta. Eu vou passar de turno. E o que vai acontecer é que os Tarback vão fazer Sally out e vamos ficar provavelmente por aí, que é para no próximo episódio que começamos com essa batalha. Mas é um bom episódio, um bom episódio hoje, sem dúvida alguma. Cá está. E vamos ter que recuperar o Raven's Teeth. Mas isso ficará para o próximo episódio, mas isso ficará para o próximo episódio, esta batalha também. Por acaso, vamos destruir um dos maiores exércitos deles, o que vai ser bastante bom. Aqui, lutando contra este Tyrek Liden. Com o Hugo Rivers, já um veterano aqui nesta campanha. Mas foi um bom episódio, malta, sem dúvida alguma. Recuperámos a E-Hall pela quinquagésima vez. Vamos voltar a defender aqui, em breve, com o Clement. Esperamos que seja a última vez que ele precise o fazer. Até porque agora o nosso Rei Peter está a vir em direção a Maidenpool e a Weekenden, para acabar com eles. Não é Maidenpool, perdão. Saltpans. Maidenpool já é nossa. Tivemos a primeira batalha contra o Scrab. Conquistamos Rook's Rest, o que foi bom. O Raymond Tully aqui a dirigir-se para acabar com as sapateiras. E o Hugo continua a fazer avanços graduais contra o Starback. E o nosso novo general Thorin, Tully, a recrutar rapidamente as suas forças. No próximo episódio, certamente, iremos fazer alguns avanços. Quero agradecer mais uma vez e dar as boas-vindas, então, ao Thorin, por estar a participar neste jogo dinâmico. E, certamente, queremos nos divertir muito no futuro. É isso, malta. Espero que tenham gostado do episódio 2. Não se esqueçam de acompanhar as campanhas que estão a decorrer no canal. E é isso. Às quartas-feiras, o Europa vai dar um curso de Ptulmeus. E, às quintas, o Third Day of the War Moss com os anões. É tudo, malta. Fiquem bem. Um beijo, abraço, meus palhaços. Até à próxima.